Olá pessoal, estou de volta com mais uma videoaula e dessa vez outra videoaula de Photoshop e eu vou mostrar para vocês como faz um efeito bem legal que é esse aqui, olha a gente chama de efeito pop-up ou efeito 3D que dá a impressão aí que o objeto está saltando, igual no caso aí que o bicho está saltando para fora da imagem bem legal, vamos lá, é rapidinho de fazer, vocês podem procurar o que vocês quiserem na internet, eu procurei assim, olha, encontrei várias opções para baixar a minha imagem procure a imagem que vocês queiram aí, tá, que combine aqui com a aula para vocês fazerem e vamos lá, vou buscar a minha imagem eu vou buscar do jeito que eu faço aqui, olha, pressiono no lado esquerdo do mouse arrasto e solto no Photoshop, pronto agora eu vou com Ctrl J, duplicar a minha imagem vou aqui adicionar uma lei mask na minha imagem aqui eu vou adicionar, pode ser, tem gente que acha mais fácil aqui, olha New Layer, tá adicionar a nova layer, pronto precisa nem dar nome não e agora eu vou, nessa nova lei aí com essa nova lei selecionada eu vou aqui na ferramenta do retângulo, tá, essa de seleção aqui, retangular aí essa opção aqui, tá gente e vou, é, pressionar o lado esquerdo do mouse arrastar e selecionar a metade, a parte assim, olha, da minha imagem e agora eu vou aqui, olha, Edit Fill e pintar com a cor branca, olha, White select, ok, é, lei, é, peraí, não é aqui não select, modify, contract agora aqui, vai depender do tamanho que vocês querem a borda da moldura tem gente que coloca 30, 60 eu coloquei 45 da outra vez, gostei pra ficar, não ficou a borda nem muito larga, nem muito estreita minha moldura ficou legal coloquei 45, delete vamos Ctrl D, tirar a seleção tá, e Ctrl T pra é, é, acionar a ferramenta de transformação então vamos aqui lado direito do mouse escolher Perspective, tá vamos pressionar aqui o lado esquerdo do mouse aqui na pontinha puxar pra baixo olha só aqui, pra mim está legal aqui eu vou esticar ela um pouco não, aqui assim pra cima quero ela aqui, ó isso vou puxar um pouquinho pra cá vou ajeitar ela mais aqui pra mim está legal desse jeito, tá a gente vai mexendo aí e ela vai mudando, ó quero ela assim vou puxar mais aqui mais aqui pra cima e aqui eu vou descer um pouco mais e pronto agora eu vou dar ok, tá então agora nós vamos, é, colocar uma nova, é, lei mask aqui também na moldura a dd lei mask e vamos, é, apagar um pedaço dessa moldura aí então tem que estar selecionado aqui na mask da moldura tem que estar essa cor aqui, preta e branca aciona a ferramenta do pincel eu escolhi essa aqui e com o cochete a gente aumenta ou diminui a ferramenta vou diminuir e vou apagar aqui tá apagando agora eu vou com calma vou diminuir vou pegar só onde eu quero ali ficou legal aqui vou apagando também até onde eu vi que ficou legal assim já deu, olha tá, até onde eu quero e pronto, já deu já está dando efeito dela saindo pra fora, né o bicho aí saindo pra fora então agora vamos fazer o seguinte vamos, é, aqui selecionar o background e criar uma nova layer, tá um new layer vamos deletar delete aí o background e vamos colocar aqui um gradiente fechar aqui pra vocês verem aqui seleciona a ferramenta gradiente, olha e o gradiente vai dar escolha de vocês nós vamos criar um background de gradiente o background vocês escolhem o tipo que querem, tá eu vou escolher o meu aqui escolher esse aqui que eu baixei na internet tem pessoas que usam muito esse daqui, olha tá, mas eu vou usar o outro tem vezes que eu uso e escolho até o fundo da minha imagem pra criar o meu background, é, gradiente, tá pra formar o meu background aí deixa eu escolher um qualquer que eu quero um mais escuro não, essa não fica muito claro deixa eu ver qual que eu quero tá, vou criar qualquer um aqui vou pegar esse aqui mesmo nem sei se vai ficar legal só pra, pra mostrar aí então a gente puxa aqui, olha pressionando o lado esquerdo do mouse ó, pode ser sim pode ser sim pode ser sim e pode ser sim tá bom, sinta melhor jeito que a gente escolhe aí essa opção aqui, olha, tá eu escolhi essa vocês podem testar as outras aí eu prefiro essa aqui pra criar o meu background tá bom, meu background tá bom sim vocês fazem do jeito que vocês acharem que é melhor aí então agora eu vou fazer o seguinte vamos selecionar essa é, lei e máscara aqui da imagem de novo ferramenta do pincel e, opa ferramenta errada ferramenta do pincel vou aumentar aqui com aquela com o pochete e vou começar a apagar aqui que eu não quero ó o que está aparecendo aí é o meu background que eu fiz vamos lá tem gente que faz que não faz de um jeito eu vou terminar de limpar a minha imagem dessa outra forma agora eu vou usar essa ferramenta aqui, olha tá, tem gente que usa essa aqui, olha o laço o laço magnético isso aí, olha e eu não gosto dele mas, olha eu não gosto dele porque eu não sei se parar com essa coisa desse laço tem gente que usa ele eu não gosto eu prefiro essa aqui, olha esse aqui do meio tá, o laço poligonal aí agora eu vou fazer o seguinte pra apagar agora não pode ser a a lei da masque não tem que selecionar a do bicho aí agora eu vou contornar aonde eu não quero opa e vou apagando ó e aí a e aí o e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto